Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uma palavra inicial para saudarem o nome do Grupo Projetado do Partido Socialista, a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia e os demais peticionários que exerceram e bem o seu direito de participação através da Petição 285, em que solicitam a atribuição de um subsídio de risco aos profissionais da Polícia de Segurança Pública. Sr. Presidente, revemo-nos por inteiro nas orientações estratégicas de 2017, definidas no âmbito da Segurança Interna e no Programa de Governo que visam a dignificação dos profissionais e a modernização das Forças e Serviços de Segurança, de onde se destaca a execução da Lei de Programação de Infraestruturas, Equipamentos de Forças e Serviços de Segurança, a garantia de um adequado aproveitamento e execução de programas, fundos comunitários e outros financiamentos internacionais para a modernização sempre necessária de equipamentos e sistemas de Forças e Serviços de Segurança. Sobdingo-se que, em matéria da petição, o Ordenamento Jurídico já integrou um conjunto de normativos específicos aplicável ao pessoal com funções policiais da PSP, que precisamente consideram as particularidades e exigências da condição policial, que todos reconhecemos, designadamente através da previsão de suplementos específicos. Ora, o suplemento por serviços das Forças de Segurança é um acréscimo comandatório mensal, atribuído ao pessoal policial em efetividade de serviço, com fundamento no regime especial de prestação de serviços no ONU e restrições específicas da função policial no risco, conusidade e disponibilidade permanente. Por seu turno, o artigo 131 nº 3 dos estatutos prevê que os polícias beneficiam de suplementos remuneratórios nos termos fixados em diploma próprio, que à falta de regulamentação se faz através dos estatutos de 2009. Uma vez que os profissionais da PSP já beneficiam de um suplemento remuneratório que cobre o risco, não se parece justificar a sua autonomização e remuneração à parte. Podemos contudo sempre avaliar e rever o mesmo, por isso realizam e decorrem reuniões e negociações com o Sr. Ministro da Administração Interna e os representantes das associações sindicais, visando sempre a busca de soluções justas, adequadas e sustentáveis. Sr. Presidente, convém ainda referir que ocorreram e bem promoções durante o congelamento de carreiras entre 2011 e 2017 que abarcaram 2.931 efetivos da Polícia de Segurança Pública. Quanto às progressões por efeitos de congelamento das carreiras que o Orçamento de Estado para 2018 acolheu, ainda ao encontro dos compromissos políticos e programáticos do Partido Socialista nesta matéria, irão ocorrer já em 2018 cerca de 3.415 progressões. Em 2019 serão 3.737 e em 2020 serão 2.751 efetivos a beneficiar deste processo. Um esforço justo por parte do Governo Socialista, com forte impacto orçamental, mas que representa bem a valorização e dignificação que se quer conferir a estes profissionais, a estes homens e a estas mulheres e a um setor tão importante que constitui uma prioridade estratégica para a Constituição Democrática de Portugal como um Estado seguro. Diga-se. Muito obrigada. 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 Obrigada.